Música Bom, a Ludovica é a grande responsável por muito da pesquisa que a gente vem desenvolvendo aqui no estúdio, a gente é sócio há alguns anos, e no começo da pandemia, naquele equilíbrio de pratos, a Ludovica mergulhou com bastante profundidade nesse tema do futuro do escritório. E a gente começou a se perguntar, né, como seria a resposta, assim, de nós e dos escritórios em geral a essa situação tão atípica. E começamos, assim, por abordar diferentes temas que eram recorrentes nos artigos, que era sobre biofilia, sobre esses espaços híbridos, sobre o papel do mobiliário. E aí que nasceu essa pesquisa que a gente chamou de futuro do espaço de trabalho. E daí, enfim, foi muito rico. Eu acho que a gente hoje tem uma ideia, realmente, assim, de como os escritórios podem se modificar e assumir um papel que eu acho que até o ano passado era bastante inimaginável, né? Tem vários movimentos. Desde empresas que saem da Faria Lima e que vão ali para o interior de São Paulo, até empresas que devolvem as lajes e a responsabilidade das empresas em ativar o espaço urbano, em ativar a cidade, convidar as pessoas a usarem os cafés, que a gente vem falando tanto, né? Exatamente. Essa questão de descentralizar, né? Acho que isso é um fenômeno que está acontecendo bastante no coração, né? Na Faria Lima, Pinheiros, né? Você não precisa ter o headcount, o mesmo, né? Eu tenho dois mil funcionários, eu tenho cem funcionários. Eu não preciso ter cem postos de trabalho, né? Exatamente. Então, o escritório, a gente acha que vai virar um espaço híbrido e eu acho que tem que oferecer situações e experiências que as pessoas não vão ter em casa. O escritório não vai morrer. Ele é mais importante do que nunca. Isso é uma coisa que a gente continua acreditando. Acreditando muito, porque acho que tem essa essência do ser humano, que é um ser social, né? Então, precisa do diálogo, precisa da troca. Só que, enfim, eu acho que vai ser realmente quase que uma praça privada, né? O escritório. As pessoas vão para o escritório para se encontrar, né? Vai ser um formato, assim, muito de... Que a gente até achou aquele conceito legal de coreográfico, né? Nesses espaços que vão receber mais ou menos pessoas em diferentes momentos do dia. Então, não preciso que todo mundo seja sentado numa sessão de trabalho. Mas aí, com uma laje, talvez, com menos ou menos quadrados, aí eu tenho um recurso imobiliário que pode responder, né? De diferentes layout, de diferentes oportunidades. O espaço é qualificado pelo uso do imobiliário, né? Então, assim, quando a gente pensa em imobiliário com rodízio, que é impriável, aí quase que... Eu acho que é interessante porque você dá também a possibilidade ao colaborador de ser o protagonista do espaço que está vivendo. Então, a pessoa pode, de fato, preparar e organizar o espaço de acordo com o uso que ele quer e se organizou naquele momento. É o papel do imobiliário reconfigurando, requalificando, trazendo outras atividades. O que eu acho demais é que sempre... Afinal, a gente está falando sempre de bem-estar, né? Porque essa é outra questão de possibilitar, assim, que a pessoa se senta em uma cadeira, num barco, fique de pé, possa regular a mesa, mais alta, mais baixa. De fato, a gente está convidando a um certo movimento. Isso tudo leva a essa sensação de estar bem, saudável. E acho que cabe muito essa reflexão, essa pergunta. Qual que é o futuro disso tudo que a gente está falando? Qual que é o futuro do imobiliário também? Como é que a gente vai ver cada vez mais esses conceitos que já estão aí se esboçando com mais força, né? Flexibilidade, customização, reconfiguração, uso de tecnologia, biofilia, neurodiversidade. As questões estão aí, né? A pauta está solta. Agora, como é que isso se reconfigura, né?